A minha Copa das Copas tem sido um fator de congraçamento partidário. A gente está assistindo juntos, o partido na maior alegria, todo mundo fica na sede do partido com o telão vibrando e quando termina a gente vai para a rua juntar com o povão. A minha Copa das Copas tem sido um fator de congraçamento partidário.